Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika. Antes de ver esse vídeo, desce a machadada no like. Seu like é muito importante para o crescimento da Taverna do Sovika. Ative as notificações, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, ok? 2020, que ano? Não? Tantas coisas loucas que aconteceram, mas muitas coisas boas aconteceram, tá? Eu só tenho que agradecer o ano de 2020 por tudo que veio de bom. Bom, todas as pessoas, todos os projetos foram muito bem alcançados. Finalmente, alcançamos uma meta batida muito boa dentro do canal. O TikTok cresceu bastante, foi uma coisa que me ajudou bastante no ano. O Instagram também, principalmente o YouTube, né? O YouTube é onde que é meu carro-chefe principal. Onde que, graças a Deus, me deu a oportunidade de falar daquilo que eu amo, daquilo que eu gosto. Que é a linha Geek, né? Principalmente o Tokusatsu. Principalmente o Tokusatsu, tá? O nosso, a nossa Tokunete. Agradeço demais a todas as pessoas da Tokunete, tá? Se eu fosse trazer uma lista, eu ia ficar até amanhã falando aqui. Ia perder o Natal, ia perder o Pernil, o Peru, enfim. E aí é complicado, né, bro? Então, é... Eu simplesmente falo de coração e vocês vão entender, certo? Os meus queridos Tokubare, poxa vida, que maravilha foi, hein, mano? Fazer o Super Action Tokubare no ano de 2020. Esperem que em 2021 vai ter mais Tokubare. Super Action Tokubare volta, vai voltar com força total. Vocês podem ter certeza disso. Agradecer, além da Tokubare, agradecer ao público do Card Game, né? Que me ajudou bastante também, velho. Que é da Bursch, né? Que agora eu faço parte do corpo da Bursch, né? Fico muito feliz com isso. Um abraço, Shin, né? Então, caras, é muito bom isso aí. E voltando pro Tokusatsu, pra Tokunete. O mundo pra mim, sem Tokunete, era uma coisa totalmente sem graça, cinza, triste. Quando eu resolvi fazer os vídeos focados naquilo que eu realmente amo, que eu sempre gostei. Explodiu de uma maneira tão gigantesca, cara. Fiz grandes amigos. Fiz grandes amigos mesmo, né? Vamos colocar aí alguns específicos, né? O grande professor Cícero já é amigo meu há muitos anos, mano. É um grande irmão. O Fábio Shin, eu acabei de falar o nome dele também, é um cara muito especial pra mim. Aí a gente puxa o Retrojoabas, o Felipe do Império Tokusatsu, o Nonato da Legião Tokusatsu. A gente pega também, além desse, do nosso querido Nonato, temos o Retrojoabas, né? O grande joabão, mano. Eu fico muito feliz aí, né? O Bonik também apareceu aí em várias lives, né? Me dando forças aí. E quando eu comecei, onde que, digamos assim, as lives, né? O meu formato de talk show começou a acontecer. Mano, se eu for citar todos aqui, eu não vou ficar muito tempo falando, né? E não é isso que eu estou aqui. Poderia fazer um vídeo falando dos melhores episódios ou dos episódios de Tokusatsu, né? Que envolveram o Natal, né? Mas isso vai ficar pra uma próxima, com mais calma, mais planejado. Mas fiquem tranquilos, gente. O ano que vem, a Taverna de Solvica vem com força total, com mais vídeos durante a semana, né? Que agora consigo fazer mais vídeos, com mais talk show também pra vocês. Que é uma coisa que vocês gostam. Muito mais cinema, muito mais anime, muito mais série, né? Como eu já falei, tem aí Vikings que eu estou assistindo. E vou fazer resenha sempre que eu terminar as temporadas. Isso, provavelmente, semana que vem já começa a resenha aí, em cima de Vikings. Mas eu estou muito feliz e agradecido, ok? Primeiramente, agradeço a Deus. Segundo, eu agradeço os meus amigos da Tokunete. A Tokunete em si, ok? E vamos pra cima, velho. Vamos pra cima. Deus abençoe todos. Que o ano de 2021 seja muito melhor. E traga muito mais conquistas. Porque aqui, a loucura acontece e cadê a bebida? Eu estou indo pra casa do meu pai daqui a pouco. Eu vou tomar minha bebida, velho. Você acha que eu vou ficar sem a bebida? Você acha que o Solvica vai ficar sem a bebida? Só que não.